Nós estamos agora lançando, nos próximos dias, o Plano Safra, em que a presidenta vai dedicar 6 bilhões de reais para incentivar a pesca e a agricultura. E um dos nossos programas é trazer dos 160 mil pescadores que hoje pescam em rios, lagos, lagoas, represas e barragens, dar a eles um empréstimo e a oportunidade de passarem para a agricultura e ganharem muito mais dinheiro. Essa carteira do pescador, eu disse no princípio, é um passaporte para acesso aos benefícios do governo. O Registro Geral da Pesca, e hoje nós temos mais de um milhão de pescadores registrados lá, faz com que o governo conheça o seu público. Para você ter uma ideia, desses um milhão de pescadores, 580 mil estão no registro único. Desses, 450 mil estão recebendo Bolsa Família. Você vê que a situação da pesca, dos pescadores, sobretudo artesanais, no nosso país é muito precária. E, para surpresa nossa, 200 mil em torno disso estão no Brasil sem miséria. Portanto, a renda per capita na família dos pescadores é menos de R$ 70,00 por mês. Qualquer pescador, seja ele de lazer, seja esportivo, seja profissional, industrial ou artesanal, ele pode e deve se inscrever no Registro Geral da Pesca. É uma inscrição que passa por preencher um formulário e entregar ou na superintendência ou nas colônias de pescadores. Registrado no Ministério da Pesca, ele vai ter autorização para pescar nos rios ou no mar e não será incomodado nem pelo IBAMA, nem pelo ICMBio, nem pela Marinha, nem pelas fiscalizações ambientais dos estados. É importante que ele, então, conheça as regras da prática da pesca que vai fazer. Mas todo pescador, seja de um bote, seja de um barco de 60 metros, precisa ter o registro no Ministério da Pesca. Com essa carteira que vai ter uma validade, não mais de dois anos, mas permanente, os pescadores terão acesso, por exemplo, a um benefício muito importante que é o seguro defeso. Um pescador, por exemplo, que pesca lagosta no Ceará. Ele não pode pescar de 1º de janeiro até o dia 30 de maio. Nesse período em que a pesca da lagosta é proibida, ele precisa de receber algum seguro, um seguro desemprego, um seguro defeso. Ele não pode receber se não tiver a carteira do pescador. Aumenta porque o preço baixa. E isso é um sinal de que a gente precisa produzir mais peixe para o preço ser menor e as pessoas poderem comer esse alimento nobre. De fato, no Brasil a gente consome menos de 10 quilos por ano, 9 alguma coisa, 9,75 quilos de peixe por ano, o que é, vamos dizer assim, muito abaixo do que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que são quase 13 quilos. E muito abaixo da média mundial, que é 17 quilos. Nos países com nível de desenvolvimento semelhante ao nosso, esse consumo é muito maior. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, o primeiro alimento como fonte de proteína é o peixe. Depois é que vem o frango, o boi e o porco. Aliás, no mundo o consumo é peixe, porco, boi e frango. No Brasil é completamente diferente. A gente come frango, depois a gente come carne de boi, depois a gente come suína e por último a gente come peixe. Talvez esse seja o grande problema da saúde pública hoje no Brasil e que obriga o governo a distribuir remédios gratuitamente para pressão alta.